O mês de Setembro chegou e já passou um dos meses mais esperados do ano, o mês da 2ª temporada de Os Anéis de Poder. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam também que podem fazer parte da nossa Membership durante os escudeiros, e escudeiras aqui do Tolkien Talkers e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais a um obrigado. Eu peço desde já desculpa porque este TT News já devia ter saído antes, mas houve aí algo inesperado, surgiu uma viagem inesperada para fazer algo há muito esperado, pois é, eu fui a Londres, fui ter com a nossa Jusson C, a nossa correspondente de Londres, para assistirmos ao último episódio da 2ª temporada de Os Anéis de Poder e depois passámos um dia em Oxford. Tudo isso foi documentado e nós iremos trazer aqui no YouTube e já estamos a publicar também no Instagram e no TikTok, por isso acompanhem-nos em todas as nossas redes sociais. Pois é, Setembro passou muito rápido. Setembro é sempre um mês muito importante para a comunidade tolkieniana, pois é o mês que marca a morte de Tolkien. Tolkien faleceu no dia 2 de Setembro de 1973 e é também um mês onde se celebra o Hobbit Day, onde temos a Tolkien Week. No dia 21 de Setembro temos a data que marca o lançamento do Hobbit, que foi lançado em 1937 e depois no dia seguinte, 22 de Setembro, comemoram-se os aniversários de Bilbo e Frodo, sendo este o Hobbit Day. Estes dois dias fazem então parte da Tolkien Week, onde temos várias festividades. Para celebrarmos este dia, o César foi o mestre de cerimónias das festividades que ocorreram no Condado de Prata. Este fim de semana no Condado de Prata foi um fim de semana de festa, com música, comida, bebida, fogos de artifício, muita magia e, é claro, muitas personagens da Terra-média foram até ao Condado de Prata. Aqui em Portugal tive o prazer de ir até ao Fórum Fantástico, dar uma palestra sobre a importância do Hobbit no legendário de Tolkien, neste caso, o Hobbit, o livro, e fui em parceria com o Nerdecor. E a Bia Curica, também ela parceira da Nerdecor, esteve a fazer ao vivo uma maquilhagem de um orco. O César foi também ao podcast Ninho das Feras para falar sobre o tema Desvendando a Magia de Tolkien. Mas é claro, este mês de Setembro era muito esperado, também pela segunda temporada de Os Anéis de Poder. A série estreou no finalzinho de Agosto e terminou agora no início de Outubro, por isso, Setembro foi o grande mês da série. A segunda temporada de Os Anéis de Poder teve oito episódios e nós tivemos oito lives para fazer a análise de cada um destes episódios. Recebemos o nosso amigo PH Santos, o Filipe Barbosa, a Gil Pagano, da página Uma Geek me Disse, e também o nosso amigo Kaique Isoton. E em breve, aqui no canal, vamos também começar com as críticas da segunda temporada, os vídeos assim mais curtos, como estamos a fazer para a primeira temporada. Em relação aos vídeos publicados este mês, aqui no canal, tivemos várias resenhas. Tivemos a resenha da edição portuguesa dos Contos Inacabados, o Daniel Taboada voltou aqui ao canal para fazer a resenha do livro Mabinogion, que em conjunto com o Kalevala, foi o primeiro livro a ser lançado pela HarperCollins da coleção Féria. O Daniel Taboada é do canal Cultura Heroica e ele também voltará aqui ao TT para fazer a resenha do Kalevala. Nas histórias não contadas, a Márcia seguiu com a sua história dos Magos Azuis e tivemos o episódio dos Magos Azuis e os Anãos no deserto. A Cristina Casa Grande voltou também aqui ao TT para falar sobre o seu livro A Amizade em O Senhor dos Anéis. No TT Lewis, a Gabi fez a resenha do volume único das Crónicas de Nárnia. Tivemos também a publicação da entrevista que o César pôde fazer com o elenco e com uma das diretoras da série na Premiere aí de São Paulo. E no TT Languages, o Augusto já começou com as análises dos idiomas na série e tivemos a análise do primeiro episódio. E veio aqui até o TT o Saulo Maia, que tem a sua página Elphic etc. E como não poderia deixar de ser, tivemos é claro, como sempre, a nossa live mensal de membros. E desta vez, esteve no ecrã connosco a nossa Escudeira Poliana. Como vocês sabem, nós temos três níveis de membros. Escudo de Ferro, Escudo de Galvorn e Escudo de Ouro. Onde vocês nos podem ajudar de forma monetária e, em contrapartida, vocês ganham conteúdo extra. Quero agradecer, como sempre, aos novos membros aqui do TT, que chegaram agora durante este grande mês de Setembro. E, é claro, a todos aqueles que estão connosco desde o início e àqueles que têm vindo a juntar a nós nesta jornada. Por isso, se quiserem ajudar o TT de forma monetária, tornarem-se membros aqui do canal é uma ótima forma de o fazerem. E nós agradecemos imenso. E agora vamos às novidades literárias. Em relação a livros, tivemos a publicação do box de Collected Poems of J.R. Tolkien. Este box reúne cerca de 250 poemas, sendo que 70 deles são inéditos. Poemas, é claro, de Tolkien. Foi editado pelo casal tolcanista Wendy Hammond e Christina Skull e o box está dividido em três etapas da vida de Tolkien. Temos os poemas que vão desde 1910 e 1919, 1919 e 1931, e 1931 até 1967. E em breve, é claro, iremos também ter aqui resenha no canal sobre esta nova edição, que é linda e cheira muito bem. Aí no Brasil também já está em pré-venda a edição especial do Senhor dos Anéis de 70 anos. É uma edição limitada e numerada com 700 exemplares, encadernada em couro e tem uma caixa exclusiva. É uma edição ilustrada por Alan Lee, sendo que tem 61 ilustrações do artista e nove delas são inéditas. O livro tem ainda três mapas dobráveis e três fitilhos. As primeiras 70 unidades do livro vão ganhar também um autógrafo de Alan Lee. A The Folio Society anunciou também uma nova edição do Lúcio de O Hobbit e a HarperCollins anunciou uma nova edição em paperback do Mestre Gil de Aldeia, que vai combinar com a edição também em paperback verdinha de As Aventuras de Tom Bombadil. E também temos novidades em relação à Warner Brothers. Tivemos um novo póster do filme The War of the Rohirrim, A Guerra dos Rohirrim, que vai sair agora no final do ano, em dezembro, e em relação ao filme The Hunt for Gollum, ao filme do Gollum que irá sair daqui a dois anos, numa entrevista para o jornal britânico Big Issue, Ian McKellen disse que poderia estar em cima da mesa voltar como Gandalf. O ator está ainda a recuperar da queda que sofreu este ano durante a sua peça Players King, em Londres, mas ele soube que de facto haveria interesse por parte da produção em ele voltar aos filmes. Mas ele não sabe ainda de mais nada, mas diz que se é para acontecer, que seja o mais rápido possível. Já Orland Bloom, o ator que interpretou Legolas em ambas as trilogias de Peter Jackson, disse à Variety que sim, também poderia voltar à franquia. Eu acho que já comentei isto aqui, estas novidades deixam-me com mixed feelings, porque é claro, nós gostamos sempre de ver estes atores a dar vida aos personagens que nos são muito queridos, não é? Dá aquele cantinho no coração, aquela nostalgia, mas se é para começarmos com novos filmes, eu queria ver novos atores, novas interpretações. Andy Serkis, que será o realizador, o diretor do filme do Gollum e também que irá voltar para dar vida ao personagem, disse numa entrevista para o Deadline que ele irá usar inteligência artificial no filme, ou nos filmes, porque já há também o rumor que o filme irá ser dividido em dois filmes. Parem. Mas pronto, iremos ver o que é que estes novos filmes irão trazer e nós estaremos aqui sempre para fazer toda a cobertura, porque aquilo que nós mais gostamos de fazer é voltar à Terra-média. O videojogo Tales of the Shire, que deveria ter saído agora em setembro, foi adiado para março do próximo ano. E é isso pessoal, o nosso CT News fica por aqui, eu espero muito que tenham gostado de conhecer assim as novidades mais importantes sobre a Terra-média, por isso já sabem, se ainda não o fizeram, deixem like no vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam, é claro também, podem fazer parte da nossa membership, deixem aqui em baixo um valor de mais, um obrigado e que também podem comprar livros através dos nossos links da Amazon. Por hoje, ficamos por aqui, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri